Olha, eu vi a anúncia pelo Marketplace no Facebook com o anúncio de Altamira E por motivo de ser mais barato, entrei em contato Assim a mulher respondeu, me mandou o WhatsApp e entrei em contato logo pela manhã de ontem E mandei mensagem perguntando o valor e tudo Pelo motivo de ser mais barato, fiz a compra, entendeu? Quando fui fazer o pagamento, eu falei que preferia o pagamento pessoalmente Ela falou que preferia que mandasse o pagamento logo por conta de falta de um depósito Alguma coisa assim, 350 reais Até porque ela queria que eu escolhesse o valor de 750, entendeu? Que era o valor do milheiro completo e eu preferi comprar só metade O relato é de uma mulher grávida Que ao ver o anúncio nas redes sociais Acreditou que seria uma boa oportunidade para fechar negócio E preparar o tão sonhado quarto do bebê que espera Mas o sonho virou pesadelo Os golpistas tiraram dúvidas e respondiam a vítima Para passar que a venda seria verdadeira Mas quando a mulher desconfiou, imediatamente foi bloqueada E quando foi para fazer a entrega Mais ou menos no horário de uma hora, uma e meia Eu vi que estava demorando Quando eu mandei mensagem, retornei Já tinha me bloqueado e sumiu Deu terra de Bonanzo, mandou o número de localização Mandou o nome da rua e o número da loja também, entendeu? Botou até Bonanzo Automilha lá E quando a gente foi procurar localização para tentar achar a forma Não existia A nossa equipe de reportagem veio até o local Informado pelos golpistas onde estaria localizado O possível depósito de materiais de construção Mas chegando aqui, não encontramos nada A não ser residências e mato Agora, ela conta que vai registrar um boletim de ocorrência Para tentar recuperar o valor perdido E ajudar, de certa forma, para que outras pessoas não caem no mesmo golpe Vou registrar um boletim de ocorrência Para outras pessoas não caem no golpe Como o anúncio está no Facebook E está com o nome de Altamira A pessoa não é daqui E muitas pessoas vão cair ainda, né? Do jeito que ela engana lá É muito fácil para a pessoa cair Olha, para mim, como eu já caí três vezes no golpe E esse de ontem As pessoas que for comprar pelo MarketPledge Procura o local direitinho Se realmente existe, entendeu? Se for para fazer a compra pela internet Que veja primeiro Que a pessoa for pedir um pagamento antecipado Que possa fazer na hora da compra Porque está complicado Hoje em dia está muito difícil a gente acreditar, entendeu? Não é a primeira vez que o golpe da falsa venda dos tijolos É aplicado em Altamira Em julho deste ano A Vale do Xingu mostrou outra vítima que caiu no mesmo golpe E que tomou um prejuízo estimado em R$ 1.400 Os criminosos informaram que o armazém ficava no bairro Bonanza Em Altamira, sudoeste do Pará Mas na conversa com a vítima Disseram ainda que realizavam entregas Mas tudo era falso A compradora não percebeu que seria um golpe Porque, segundo ela A suposta quadrilha era bem articulada E respondia todas as dúvidas da cliente E aí